Você já teve dificuldade em manter o equilíbrio das cores em seus projetos? A regra 60-30-10 pode te ajudar com isso. Meu nome é Flávio Cordeira e eu vou te mostrar como essa orientação ajuda vários designers, me ajuda e vai ajudar você também. A regra 30-60-10 é uma orientação bastante usada pelos designers e ela tem o objetivo de alcançar um equilíbrio visual, uma harmonia visual e nessa regra, que eu não posso chamar de regra, posso chamar de orientação, ela sugere que você distribua suas cores com as porcentagens que são 60-30-10. Ela é muito difundida no design de interiores e fica mais fácil até de entender como ela funciona. Que é o 60%, que é o ambiente maior, que seria paredes ou teto, que seria uma cor. O 30%, que seria a cor de base, geralmente elas trabalham juntas assim, elas não chamam mais atenção uma que a outra, elas trabalham juntas. E ela é o 30%, nesse caso aqui está como os móveis, né? E o 10% seria destaque, seria os detalhes. No mundo do design de interiores, seria os detalhes, sei lá, vasos ou algum chão, alguma coisa com uma cor diferente, para criar essa harmonia e todos eles juntos criam uma harmonia visual muito interessante. Mas esse conceito também é usado no design gráfico. A parte de brand, isso é bastante utilizado, né? A porcentagem de cores, que não adianta só você definir as cores, você precisa dizer quanto de cada cor você vai usar. Quando eu trabalhava mais com brand, assim, eu gostava de trabalhar com isso, eu chamava isso mais de mancha gráfica, né? Para sugerir para os meus clientes como eles deveriam trabalhar com suas marcas, né? Quanto de cor que eles deveriam trabalhar em cada opção. Aqui há duas opções bem óbvias, né? Do Walmart e da Heineken, que usam elas aqui. Mas eu vou mostrar que dá para fazer mais coisas além disso. E como eu disse, por isso que eu não gosto de chamar de regra, porque ela é uma sugestão para você que é iniciante. Para mim, ela é muito boa, então para você que é iniciante vai ser melhor ainda. Para você ter um start, uma base para você começar as coisas. Como que ela funciona? Como eu meio que já sugeri ali, 60% é a parte dominante, 30% é suporte e 10% de destaque. Algumas literaturas chamam essa dominante a 60% de primária e a 30% de secundária. Eu não gosto de chamar assim porque ela fica meio confuso, principalmente para nós na área de design gráfica. E quando a gente faz um branding, como esses aqui, a gente chama primária a cor mais usada, a cor mais forte da marca, né? No caso do Walmart, podemos chamar de azul e do Heineken, né? Verde, Coca-Cola, vermelha. Esse geralmente é a cor primária. Só que isso confunde, porque nem geralmente quando você vai fazer essa regra aqui, você vai usar a cor primária da marca em 60%. Isso é bem notável quando você vê o aplicativo. Por exemplo, aqui é o da Heineken. Note que ela é bem diferente do branding deles quando se fala de campanha. Eles usaram a mancha gráfica aqui diferente, né? Por isso que eu não gosto de chamar de primária, eu gosto de chamar de predominante, dominante e suporte. Fica mais claro. Porque se eu chamasse aqui de primária, eu ia confundir, né? Porque o primário aqui tá branco. Ué, mas a cor primária da Heineken não é verde? Então, por isso que eu não gosto de chamar de primária. Vamos chamar de dominante. Então, a cor dominante, quando ela se trata de aplicativo, você vê isso várias vezes em vários aplicativos, eles fazem isso, né? Vamos lá. Nubank, Inter... Todos eles têm uma cor muito forte, laranja, roxo, mas eles não usam como cor dominante, né? Porque fica muito carregado, muito pesado. Eles usam 60%, uma cor mais neutra, geralmente um branco, um tom de cinza claro. Uma cor base, nesse caso aqui a cor base é até a cor de suporte, né? Aqui é esse verde um pouquinho mais escuro. E a cor de destaque. Na verdade, eu vejo isso sendo bastante recorrente em aplicativos. Geralmente a cor de destaque é a cor primária do brand, que é a cor principal do brand. Que é o que eu falei, né? O Winter, geralmente os botãozinhos são em laranja, o Nubank vai ser roxo e assim por diante. Então, só pra você entender, 60, 30, 10. É uma porcentagem. Claro que isso não funciona, não é 60 certinho. Provavelmente aqui não tem 60, deve ter até mais. Mas é um bom começo pra você entender como funciona. E por que eu falei que ela é interessante, essas manchas gráficas? Por exemplo, quando trabalha com um brand, com um marco, eu costumava fazer assim com meus clientes. Eu falava pra eles assim, ó... Quando for institucional, você usa essa porcentagem em proporção de cores. Quando você quer fazer alguma publicidade, de algo mais chamativo, você usa essa proporção de cores. Então, isso é válido também. Você não precisa ficar trancado nisso quando você for fazer um brand. E nem quando for fazer um aplicativo. Você pode variar. Como eu disse, não é nenhuma regra. Por isso que eu não gosto de chamar de regra, é uma sugestão. Vou mostrar uns exemplos aqui pra você. Por exemplo aqui, um aplicativo que usa proporção, né? 60, 30... Geralmente, tá? Não é sempre, mas geralmente são duas cores que elas se ajudam. Elas são meio que um pouco neutras entre elas, pra ajudar a cor destaque a se destacar. A cor destaque tem que ser destaque, de alguma forma. Nem que seja negativo, como eu vou mostrar daqui a pouco. Outro exemplo aqui é meio semelhante, né? Que eu falei do Banco Inter, talvez do Aliexpress, pode ser assim. Bem que esses de aplicativo de loja, eles são um pouquinho mais caóticos, né? Mas, você entendeu aqui, ó? 60, 30... Aí usa o destaque pra todos os detalhes, ó. Geralmente, o destaque é usado pra alguma ação ou pra alguma coisa que você precisa ver. Então, ó, botão, clique aqui. Aqui tá dizendo onde você tá. Aqui tá dizendo o status. Ele tem que dar alguma informação muito importante. Não pode ser usado de qualquer forma. E aqui é uma forma negativa, né? Que a cor predominante, ela está numa cor escura, né? E tem a cor base, ó. Elas não brigam entre elas. E tem uma cor destaque, bem destaque. E como eu falei, você não precisa se prender a essa porcentagem todo o tempo. É um bom parâmetro você começar mais, ó. Imagina que esse aplicativo aqui tem umas áreas que eu preciso chamar atenção de alguma forma. Por exemplo, no loading, às vezes eu quero mudar a cor, eu quero que tenha a cor da marca. Ou se você quer fazer alguma enquete, alguma coisa importante que ele precisa fazer, você troca a cor. E isso é totalmente ok. Como eu disse, é só uma base pra você começar. E se o vídeo tá sendo útil pra você, aquela troca de gentileza, dá uma curtida aí que me ajuda também. E agora eu vou fazer umas avaliações práticas aqui de alguns aplicativos que eu peguei da própria comunidade do Figma. E uso bastante esse conceito. Esse é muito semelhante a vários aplicativos, né? Que usam cores bem neutras de fundo. Geralmente é um cinza claro e um branco, ou um mais claro, né? Não chega a ser um branco. E a cor de stack, ó. Como eu disse, né? Ela sempre tem uma função, ó. Tô dizendo em que página eu estou, onde que eu tô aqui também, e qual que é o valor aqui. Também é uma informação importante, que geralmente é o que o público busca, né? Aqui é exatamente a mesma coisa. Talvez com as porcentagens diferentes da cor predominante de suporte, mas funciona igual. Botões, aqui onde liguei e desliguei, aqui o status, o destaque serve pra isso. E aqui é uma versão dark, né? Que é, tem um azul bem escuro, daí tem um azul um pouco mais claro que faz os retângulos aqui. E esse azul royal, bem claro aqui, é a cor de destaque de novo. Ele funciona o botão e ele tá me dizendo alguma coisa. Aperte aqui, aperte aqui, você está aqui, se você apertar aqui vai trocar a cor, né? Ele já me dá essas dicas só pelas cores dele. Essa regra proporciona uma abordagem simples pra criação de paletas de cores mais agradáveis e com maior harmonia. Mas, lembrando que isso é só uma diretriz, não é uma regra rígida. Você tem que considerar outras coisas, né? Como o contexto do seu projeto, o produto, o seu cliente, o que a identidade visual do seu projeto quer dizer. E claro, você tem que levar em consideração a sua intuição como designer. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Nos vemos na próxima e valeu! Tchau! Tchau!